Mas, minha gente, o que é isso? Parece que eu tenho doar salsicha colocada na boca. Meu Deus, que bocão é esse? E desde quando eu tenho esse corpite definido aqui? Eu, hein? Não tô lembrado, não. Mas hoje estou aqui pra jogar o tal do Dress to Impress, ou melhor, vista para impressionar. E vocês sabem que eu sempre impressiono, afinal, eu sou até doido, beijo o queijo. E hoje eu vou provar pra vocês que eu sou um bom modelo. Vou deixar todos esses meninos aí no chinelo. Então, já deixa o like aí no canal da Tana Chafranga. E vamos lá, porque eu vou arrasar. Vocês acham que eu vou arrasar? Eu tenho certeza. Olha só essa careca aqui, ó. Mais brilhante do que nunca, meus amores. E o tema não poderia ser outro, além de alien, né? Porque, afinal, eu vou mostrar o que é ser ET de verdade. Todo mundo fazendo aí esses ET feios, eu vou fazer um ET de verdade, que sou eu mesmo. Vamos ver uma maquiagem bem maravilhosa, bem ET zástica. Eu não sei o que pode ser ET. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é babado. Isso aqui tá muito chique. Eu acho que eu vou ficar com esse carão aqui, afinal, eu sou um belo de um modelo. Vamos ver um cabelo. Um cabelo bem de ET. Tem que ser um cabelo diferente, entendeu? Não pode ser um cabelo comum. Inclusive, esse aqui é um belo de um cabelo de ET. E eu vou colocar alguma cor que combine com a minha pele, porque eu sou amarelo. Ou melhor, vou fazer verdinho pra dar um contraste, gente. Olha lá, essa menina tá me copiando. Já estou vendo de jeito de me copiar. Não gostei. Vou fazer minhas unhas aqui, então. Vou colocar amarelo, porque amarelo é a melhor cor, né? Vocês já sabem disso. Eu vou colocar esse óculos aqui pra parecer um ET bem futurista, né? Porque, além de ET, eu sou chique, meus amores. Vocês têm que entender que hoje eu estou aqui para lacrar e ser chique. Vamos colocar, deixa eu ver. Vou deixar mais escuro mesmo, porque olha só. Sentiu o poder? Sentiu o poder? Porque eu senti o poder. Agora eu vou colocar essa bota aqui, ó. Porque eu acho que ela vai ficar bem chique. E vou colocar tudo meio verde. Melhor, a bota eu vou botar amarela mesmo pra ficar combinando comigo. Aqui, ó. Vamos colocar tudo no tom amarelo. Bem eu. Nossa, gente. Se eu não ganhar isso aqui, esse povo é invejoso, entendeu? Porque olha só que maravilha. Vou colocar aqui esse lenço, porque eu achei uma coisa bem chique, bem... Como que eu posso dizer? Futurista, além do futuro. Vou colocar essa sainha aqui maravilhosa. Eu não sei que cor que eu vou colocar. Se eu coloco laranja ou se eu coloco verde, eu acho que eu vou colocar verde. Pra combinar aqui, já que tá tudo meio que em tom de verde, eu vou colocar verde também. Não gostei de nenhum desses acessórios aqui. Celular é uma coisa que eu não uso no meu planeta, então eu não vou usar. Vou colocar esse aqui. E agora tem que escolher a cor, porque, meu Deus do céu, eu já... Eu não queria ficar tão verde assim, porque senão eu vou ficar muito padrão. Eu não quero ser um alien padrão. Eu quero ser um alien ET doido, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Hoje eu vou me permitir a fazer uma coisa diferente, a sair um pouco da minha zona de conforto, entendeu, gente? Ó, eu vou ficar lindo e maravilhoso. Eu acho que tem que ter uma bolsinha, entendeu? A bolsinha é todo o nosso estilo aqui. Eu vou colocar esse tom de amarelo, que é um amarelo mais laranja. E deixa eu ver, a logo... A logo vai ser um amarelo mais claro. Pronto. Pra representar a nossa querida ETlandia, que é toda amarela. Deixa eu ver, o que essa menina botou... Gente, isso aqui, isso aqui não é ET, eu não tenho esse negócio na cabeça, mas tudo bem. E esse que tá usando caixa? Gente, Melanie Martínez, é você? Gente, mas tem uns ET aqui meio fora de moda, hein? Pelo amor de Deus. Vou mudar a cor aqui desse negócio pro meu pescoço, gente, porque eu não tô gostando não. Acho que eu vou colocar alguma coisa roxa, não sei, uma coisa lilás. Não, não tô gostando disso aqui não. Acho que assim tá ok. Eu sou o único ET aqui que não é verde, mas a minha roupa é verde. Eu acho que eu vou botar o meu cabelo amarelo, porque eu não tô gostando disso aqui não. Eu tô muito verde, gente, eu quero ser amarelo. Eu acho que acabou, gente, não tive mais tempo, então vamos julgar. Eu acho que tá um ET bem fofo assim, bem soft, bem pat. Vou dar três. Eu não sei de que planeta esse aqui veio, mas eu acho que é dos planetas dos emos. Ela tá bem emo. Eu vou dar um quatro, porque eu gostei. Gente, isso aqui é a mistura de Melanie Martínez com cobra? O que que é isso? Não, pelo amor de Deus, eu vou deixar uma estrela. Gente, eu não vou nem comentar dessa aqui, porque mirou numa coisa, não acertou, foi em nada. E ainda quis me copiar, eu não gostei dessas anteninhas aí, não. Isso aqui, gente, isso aqui é diretamente da Etelândia. Vocês não acham que o meu look ficou maravilhoso? Olha só para os meus movimentos aqui. Eu sei de moda, eu estudei na ETE Fashion, entendeu? É a maior faculdade de moda da Etelândia. Aham, sei. Mas o meter toda softzinha, eu vou dar um três para essa equipe, porque ficou bonitinha. Mas eu acho que não entregou muito, não. Achei muito básica, tá parecendo o Dolinho. Dolinho Guaraná, Dolinho Guaraná. ETE ou bailarina? Eu não sei, mas eu acho que eu vou dar um três. Ou um quatro, um quatro. Acho que merece um quatro. Os vencedores são... Eu fiquei em segundo! Nossa, é a minha primeira vez jogando, gente. E eu já disse que eu vim aqui, ó. Eu falei que eu sou formada na faculdade do ETE Fashion. Vocês acham que esse look ficou babadeiro? Vamos lá para o próximo look, que hoje eu vim aqui para destruir todos. Brincadeira, gente. Eu não sou tão malvada, chata assim, não. Eu só vim aqui para arrasar mesmo. E o tema é os Oscars. Mas, gente, eu vou fazer como se eu fosse ganhar um Oscar por ser o melhor ETE do Brasil. Vocês não concordam? Eu vou ser o melhor ETE do Brasil. Agora, precisamos de um cabelão. Eu quero fazer um cabelão bem... Cheguei, entendeu? Vamos ver aqui. Vai ser amarelo. Gente, óbvio que eu vou fazer todos os looks de eu amarelo. Com certeza eu não vou fazer outra cor. Se vocês estão esperando que eu mude minha cor aqui, não. Eu vou representar minha cor amarela. Então, é isso. Vamos colocar aqui o cabelo. Será que está da mesma cor, gente? Eu acho que está da mesma cor. Eu espero que não fique bugado desse jeito, mas tudo bem. Vamos colocar aqui uma make bem chique, digna de um Oscar. Eu acho que se eu fosse receber um Oscar, eu ia estar com essa cara aqui de exibida, entendeu? Bem exibida. Bem, tipo, não quero mais falar com ninguém porque eu vou ganhar o Oscar. Com certeza o meu vestido vai ser dourado porque... Olha só, gente. Isso aqui é glitter. Vamos ver algo mais interessante para deixar nosso look melhor ainda. Eu acho que está na hora de subir no salto. O salto eu vou colocar aqui. Acho que dá cor preto. Eu acho que vai ficar interessante. Não sei se eu estou gostando do vestido dessa cor aqui, gente. Por mais que ele seja dourado, eu acho que eu vou de um pretinho básico, entendeu? Porque, olha só, fica bem mais elegante. Está combinando tudo aqui. Olha essa outra aqui, gente. Vou copiando outra ET. O que é isso? Eu acho que essas luvinhas vão dar um charme aqui para o nosso look. E se eu colocar um negócio assim, gente? Vocês acham que vai ser interessante? Vamos ver. Não sei se eu gostei, mas eu estou pensando em colocar uma blusinha por cima que fique uma sobreposição. Mas vamos ver uma que encaixe. Acho que eu gostei, gente. Estou tentando criar uma coisa diferente aqui. Vou colocar essa tiara aqui que vai combinar com o resto do meu look. Acho que eu vou colocá-la preta. Afinal, vai combinar melhor. Gente, acho que eu vou tirar esse vestido de baixo porque ele não está combinando. Eu preciso de outro vestido mais justinho. Alguma coisa assim? Não sei, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu estou ficando nervoso. Eu acho que assim está mais interessante. O que vocês acham? Eu preciso de uma bolsa, meu Deus do céu. Eu não quero usar a mesma da última. Ai, meu Deus. Vou colocar isso aqui no meu pescoço para dar um tchan, entendeu? Cadê? Essa bolsa aqui mesmo. Ai, eu preciso pintar. Vou pintar de preto com o amarelo. Ai, meu Deus. Não, vou pintar inteira de preto com os detalhes brancos aqui, ó. Gente do céu. E esse bichinho eu quero deixar amarelo. Pronto. Eu acho que eu arrasei. Não tem mais tempo de eu fazer nada aqui. Não tem mais tempo de fazer nada. Eu arrasei. Estou pronto para o Oscar. Vamos ver se esse pessoal também. Olha aí, eu já sou o primeiro. É um sinal que eu nasci para ganhar. Vou fazer umas poses aqui. Eu não estou conseguindo fazer umas poses. Ah, consegui fazer minhas poses. Olha como eu sou elegante. Votei em mim. Obrigada. Ela está toda meiga. Eu vou dar um 3. Eu gostei. Ela está bem meiga. Nossa, essa aí está muito chique. Ela vai para um Oscar. Mas ao mesmo tempo parece que ela está indo para o enterro. Eu vou dar 3 também. Essa aí achou as poses diretamente no brechó. Vestiu. E foi isso, gente. Não, essa aí está muito brega. A IT Fashion não colabora com esse tipo de coisa. Essa aí está bem básica. Mas eu gostei. Achei interessante. Eu vou dar 4 porque ela colocou o microfone. Ela é uma cantora assim, renomada. Eu achei interessante. Muito icônica. Ela não tem rosto. Ela não tem sapato. Ela tem um vestido e um sonho. Mulher de poucas palavras. Não sei se eu gostei dessa roupa aí, gente. Está meio estranho. Mas eu vou dar um 3. Achei um pouco exagerado. Não sei porquê, gente. Mas ela parece que está indo sair no verão. E não para o Oscar. Eu acho que ela está com uma roupa mais de... Sabe? Para a praia. E os vencedores do Oscar são... Tinha que ser a caminhada sem graça. Não, gente. Não, tudo sem graça. Não. Eu não acredito que eu fiquei em 6º lugar. Patinha que barra. Só porque eu sou amarelo. Isso aqui é amarelofobia. São todos amarelofóbicos. Vocês não acham? Eu acho que tudo é amarelofóbico. Mas, gente. Eu ainda vou voltar nesse jogo para arrasar mais. Se vocês deixaram muito like aí no canal Taracha Franga. Porque esse jogo é muito legal. E como eu falei, eu sou formada na E.T. Fashion. Então, eu prometo entregar mais looks para vocês. Não se esqueça de se inscrever aí que o canal está na chá franga. É isso. Um beijo e um queijo para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.